E aí meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo deste belo canal e hoje vamos falar não da obra em si, mas sim da sua tradução. Sim, hoje eu vou falar pra vocês e comparar, né, a tradução da Chinsalmen da Panini e da nossa querida Irué Br Scans. Lembrando pra você fazer aquele belo ritual básico, né, deixar o like, compartilhar, se inscrever. Bem pouquinha gente pra eu conseguir 800 inscritos, só 7 pessoas, 7. O desafio pra vocês agora é arranjar 7 pessoas pro meu canal, pro nosso, né, porque isso aqui tudo é graças a vocês. Então vamos lá, começando, né, recentemente foi anunciado que o Chen Chao Chen, né, Chen Sao Me, vai ser adaptado pra anime, dia 1º de outubro. Por enquanto que não é adaptado, temos o que? O mangá, mas não só um mangá, temos duas versões traduzidas, a da Scans e a da Panini. Por que que tá dando tanto fuzuê? Tem uma galera que tá dando um hate na tradução das Scans, que inclusive é a versão que eu estou lendo, tá, pra deixar bem claro. A versão da Panini, ela é traduzida normal, né, aquele bom e velho básico, famoso feijão com arroz. Enquanto a tradução das Scans tem umas palavras meio peculiares, né, como sei lá, tipo, uma cena em que o monstro fala, repita comigo. O futuro é pica. Ou então, hum, não sabe ler? Deixa que eu te ensino. Tiroco. Tipo, é muito, eu achei muito engraçado isso aí, sério mesmo, mano. Tem uma galera que dá hate, mas eu me caguei de rir, tá ligado? E bom, agora pra eu provar pra vocês que eu não estou mentindo, eu vou botar duas versões aqui na tela, né, a versão da Panini e a versão da Scans. Enquanto a versão da Panini, o Denji fala, eu vou acabar com esse demônio, alguma coisa assim, né, eu vou matar esse demônio. Na versão da Scans ele fala, eu vou desgraçar esse demônio de bosta. Ou então, nessa parte aqui, né, que ele fala, muito bem, isso era tudo que eu queria. Como se não bastasse, né, na versão da Scans o cara meter um, oh, só queria molhar meu biscoito. E, mano, quando eu vi essas duas cenas, eu fiquei muito, eu achei muito engraçado, tá ligado? E agora, sem enrolação, eu vou dar minha opinião acerca disso tudo, tá bom? Então, pra todo mundo que sabe, né, pra quem não sabe também, quando eles vão legendar, né, legendar ou dublar uma obra, os dois, vale pros dois, passa tudo por um processo de adaptação, que é basicamente o quê? É, coisas que não ia caber na caixa de diálogo normal, eles adaptam, reduzem algumas palavras, ou então eles pegam uma palavra aqui e trocam por outra, né, por exemplo, ah, eu irei sair desse estabelecimento, aí eles vão e trocam por, sei lá, eu vou dar o fora daqui, coisas assim do tipo, sabe? E isso a gente vê muito nas dublages, mano, na dublagem é muito comum você ver isso, principalmente em Yu Yu Hakusho, tá ligado? Tipo aquela parte lá, é, cheguei, rapadura é doce, mas não é mole não. Mano, isso é muito legal, tem ocasiões, tem ocasiões, tem ocasiões, né? Por exemplo, tem ocasiões que não vai muito dar um certo desconforto, tá ligado? Como foi no caso do Dragon Ball Super, que o Kuririn, tá vendo a luta da Kefla contra o Goku, né, ele pega e fala, tem um ranço dela, tipo, mano, como assim? Então, qual é a minha opinião acerca disso tudo? Bom, a minha opinião é o seguinte, eu acho que a versão da Scans não é ruim, tá? Eu acho que não é ruim, até o momento que eu tô lendo, ela não cagou, né, com o meu entendimento, porque eu acho que, tipo assim, pode adaptar? Lógico, obviamente, pode adaptar o quanto você quiser, desde que não tire o contexto original, tá ligado? Sei lá, tem uma piada que os japoneses falaram, que a gente acharia sem graça, trocou por uma piada brasileira engraçada, pronto, nesse caso aí, é tudo bem, ok, de boa. Ou então, pra caber na caixa de diálogo, né, ou então na dublagem em si, eu não sou contra. Agora, a partir do momento que botam só por, sei lá, pra fazer zoeira, pra tentar fazer graça no momento que não é pra fazer graça, aí geralmente fica estranho mesmo. Então, assim, ah, qual você acha melhor, dar Scans ou dar Panini? Cara, testa primeiro, sei lá, analisa as duas, analisa as duas e vê qual te agrada mais. Você começa, sei lá, começa primeiro com a da Scans, se não gostar, passa pra dar Panini, tá ligado? Se você não quer ver o Denji falando, sei lá, acertou miserável, molhar o biscoito, essas coisas assim, passa pra dar Panini mesmo, se você é o cara que gosta mais do básico. Então é isso, né, galera? Essa foi a minha opinião, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, deixa o seu like, né, se inscreve, compartilha e fui. Até mais.